Oi e aí bitos que acompanha o canal aqui é o Mark no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um site de anúncio um site para você fazer anúncio de produtos vender produtos usados ou novos ou até mesmo se você é afiliado tá você consegue anunciar nesse site ele é um site bem bacana porque ele não tem muito essa essa barreira né para quem é afiliado por exemplo para quem vende produtos e terceiros você consegue clicar no anúncio e criar anúncio por região é bem bacana e bem interessante como é que a gente faz você você só esse site aqui o anúncio anúncio.com Beleza guarda aí mas ele é em português tá parece que é inglês mas ele ele é português a partir de que você entrar nele ó na tela inicial você vai ter que fazer um cadastro tá que eu já tenho aqui minha conta porque eu já fiz eu posso até sair mas eu já tenho um cadastro você vai colocar aí seu cadastro você vai colocar um e-mail válido e aí sim você vai clicar aqui na opção inserir anúncio anunciar grátis lógico você possui um anúncio revisão somente após revisão você poder publicar mais novos anúncios beleza até aí não tem problema você vai clicar nessa parte aqui para você poder preencher o seu anúncio eu vou mostrar para vocês como é que ele fica aqui ó esse aqui é o anúncio que eu coloquei aqui de uma TV tá eu vou clicar em editar para vocês entenderem o que que vai acontecer com vocês clicarem no inserir anúncio clicando aqui pessoal vai aparecer para você colocar categoria no caso eu coloquei eletrônico coloquei TV já deixei isso aqui já para vocês como exemplo eu coloquei a TV porque é uma TV que eu tô anunciando coloquei o nome da TV aqui você coloca o nome que você quiser se quiser uma chamada o preço eu coloquei a combinar porque pode variar né o preço desse produto coloquei uma descrição sobre ele sobre o que que ele é um endereço aí o endereço pode ser um endereço inventado enfim você pode fazer da melhor forma possível aí como você quiser feito isso pessoal simplesmente vocês vão clicar em publicar anúncio aí ele vai passar por uma revisão para ver se não tem nada errado se não tem alguma coisa assim sentido nele e aí você já vai ter ele na lista de anúncios vou até mostrar para vocês aqui a lista de anúncios olha só quanto anúncio ó tá vendo então você pode anunciar de tudo tem categorias para você ver região estado beleza você escolhe aqui por exemplo eletrônicos que é o que eu vou clicar aqui e se ele não tá querendo filtrar eu não sei porquê agora foi aí você vai escolher aqui um produto ó tem um valor aqui que a pessoa coloca você escolhe o produto e vai aparecer a descrição as fotos e olha olha quantas visualizações tem tem bastante visualização não compensa ele acaba sendo bem útil por causa disso porque você tem uma chance grande de vender inclusive como eu disse vende nele como afiliado que é esse que é um objetivo aí de muita gente beleza então é isso que eu espero que vocês tenham entendido aí como que ele funciona mostra que a região mostra o nome da pessoa talvez ela deixou vídeo aqui não deixou vídeo mas tem aqui uma descrição legal sobre o produto é bem bacana né então é isso anúncio espero que ajude vocês eu agradeço a companhia a companhia a atenção de todos e nos vemos na próxima adeus